É, quer dizer... É? Não, cara, porque é o seguinte, ninguém mais tem tempo de ficar ouvindo muito em casa. E todo mundo tem aparelho de MP3 e MP4, então o pessoal quer tudo na versão entre o MP3, cara. Quem vai querer dar 20 contas no CD? Ninguém mais dá 20 contas no CD. Nada, rapaz! O legal agora, inclusive, é a linguagem MP3, o que tá mandando agora MP3. Eu mesmo te falo, não tenho tempo de ficar escutando o CD do Carlos Espina na minha casa, mas passei para o MP3, boto no meu MP4 e vou escutando na rua, cara, vou escutando no ônibus. É, hoje em dia eu tô fazendo a tecnologia, eu tô acabando aqui e vai. Faz parte da tecnologia isso, Bruno, acabou, é. É, eu sei, isso tá uma revolução. A venda do CD acabou. Já foi a época que o Roberto Carlos vendia um milhão, disco de ouro, naquela época do vinil que se comprava. Agora, o nego, o nego, o nego acabou com o vinil e foi botar o CD, virou, porque tava pirataria aí, não vão conter isso nunca. Pelo contrário, as bandas grandes estão se adaptando em botar tudo em MP3, MP4 e fornecer de graça pra galera, porque não tem como lutar contra isso. Por exemplo, o Radiohead colocou lá a música pra você baixar e passa o que você quiser, dá 10 livros, 10 livros. É, sabe o que que é o legal, cara? Eu sou a favor dessa pirataria toda de ter acabado essa onda do CD pelo seguinte, sabe qual é o problema? Antigamente o Roberto Carlos e os grandes artistas ganhavam dinheiro com um bumbum sentado na cadeira, sem sair de casa. O cara compunha a música, vendia milhões e milhões de cópias, o Roberto Carlos fazia um show por ano pra Globo gravar e acabou. É, um show, um showzinho, cara faz um show por ano e ganha dinheiro só vendendo disco. Agora não, acabou isso, cara. Agora todo mundo baixa de graça tudo no computador e se o cara quiser ganhar dinheiro vai ter que mexer o bumbum fazendo show. Acabou com as gravadoras também, né? Que ganhavam, o cara ganhava, quem lutava com o disco mais era a gravadora, mais que o artista. Exato, hoje acabou essa máfia. Hoje, se o artista quer ganhar dinheiro ele tem que vender a imagem dele, tentar vender a música dele pra uma novela, pra alguma tema, tirar a sonora de alguma coisa. Encher uma casa de show. Encher uma casa de show e cobrar ingresso, ou então participar de filmes, participar de produções, aí sim tem que pagar direito autoral porque tá botando. Agora, essa de ganhar dinheiro com direito autoral, de pobre como eu e você, aí que curte uma banda, pagar uma fortuna, eu não compro mais nada. Eu tenho meus meninos antigos aí, da época dos antigos rock'n'roll que eu não me disfarço porque são relíquias, mas as bandas de hoje eu não compro mais nada. É tudo MP3, MP4, tudo na linguagem... Fala de disco, eu tenho um disco do Silvio Magal que tem um corpo. Ah, tem gente que vai falar no ar defendendo Roberto Carlos, a gente ficar na minha cidade. Não, eu sou fã do Roberto Carlos, não, eu sou fã do Roberto Carlos, fala aí. Fala! Alô, pode falar? Pode falar. E olha, é o seguinte, Roberto Carlos, o show uma vez por ano, não é show uma vez por ano, uma vez por ano é o show do final do ano, na rede Globo de Televisão, eu sou grato dele. Mas, ele sempre fez, não, show, temporadas, em grande, só do cachê dele, é muito caro, né? Nem todo mundo precisa o quê? De uma estreia de um grande banco pra bancar o cachê dele, mas ele faz show durante o ano, entendeu? Hoje ele tem um iate, hoje ele tem um iate. Hoje ele faz show no iate. Qual o nome da pessoa que você tá falando? Eu queria falar. Qual o nome da pessoa que você tá falando? Qual é o seu nome, por favor? Oi, Miriam, Adriana, Miriam. Oi, você gosta de Roberto Carlos? Eu tenho um bom pra fazer um programa com o Roberto Carlos. Eu sou o maior fã dele. Eu sou o maior fã do Roberto Carlos, eu gosto dele pra caramba. Ele é muito bom, né? Eu também, pô. Eu conheço ele, conheço ele. Então, vamos lá. Não, eu também curto muito o Roberto Carlos, grande. Não, eu também curto muito o Roberto Carlos, grande. Não, vamos fazer show. Não, é legal. A única coisa que eu quis dizer é que antigamente se ganhava dinheiro vendendo disco. Hoje tem que se ganhar dinheiro fazendo show, né? Que o lugar do artista é no palco. Não sentado em casa ganhando dinheiro dos pobres que querem curtir o som dele. Então, vai lá. Vamos mandar, Cidão. De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar. Se você não vem e eu estou a esperar, só tenho você no meu pensamento. Se você não vem e eu estou a esperar, só tenho você no meu pensamento. Se você não vem e eu estou a esperar, só tenho você no meu pensamento. Porém, não podia faltar comida, mas não podia faltar o disco do Roberto Carlos. Vai, até se encontrava aqui. Maria, que prazer falar com você. Não, eu de momento... Só pra encerrar, cara, que tá na hora aí. Já vou lá em carro. Não, já tá na hora de entrar aí a Ave Maria, mas... Oi? O que tá acontecendo com a gente? O que tá acontecendo com a gente? Tá vendo? Eu apenas quis dizer que acabaram com as mapas da gravadora e as mapas de se vender disco. Agora, o Roberto Carlos é um grande nome da música popular brasileira e eu sou muito fã dele também. Mais renda, renda, fala aí. É... Sábado agora... É... Sábado agora, aqui em Taipuaçu. É... Quarta-feira lá no Tobá e... dia 20 lá em Vagia. Ó, vou dar uma cura aqui, ó. Dia 26 de julho, o circunvador. Mareiro! Valeu, galera! Desabilidade, gente. É isso aí. Até dia 28 de junho, com a banda Guerrilla Rosa aí sendo entrevistada e fazendo uma filha com a galera. Tchau! 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 Tchau!